Olá vamos começar esse vídeo mais diferente agora Gabriel mexendo o telefone que ele tá fazendo a tab dele né Gabriel e não cara que ele não fala nada ainda bem Olá pessoal tudo bom com vocês então vamos começar um vídeo diferente hoje eu tô meio tranquilo meio sei que eu tô cansado para cacete falei vou gravar um vídeo então hoje vamos fazer um vídeo mais diferente você que tem namorado você que é namorado aí terminar o namoro sei lá quem tomou chifre quem não tomou caguei para isso também ai bate a mão tô meio na cara não tô vendo então tá pessoal vamos logo começar esse vídeo mas já se inscreve nesse canal deixe seu like ative o sininho vídeo hoje vai ficar maneiro tá bom vai ficar bem maneiro mesmo eu vou te acertar uma chinelada nem você porque eu tava aqui tudo meu negócio sumiu então pessoal vamos hoje vamos falar sobre o término de namoro então se você quer se aventurar nessa nessa aventura aí quer conhecer os cinco termos de namoro mais engraçados do planeta que aconteceram na vida real se inscreve no canal deixe seu like vamos começar vamos começar com força máxima começando com uma que eu vi que eu tô vendo aqui que tá aparecendo na tela pra vocês eu terminei com o pessoal recebeu a mensagem do número dele é bizarro mané é verdade bem bizarro mané o cara chocado mas tu não é ovo vai ficar chocado não faz não você não fica aí caramba tu não é ovo caraca velho o próximo termo vamos usar o quarto lugar o quarto lugar bem engraçado tá dizendo assim ó e eu terminei com meu namorado em parque e ele subiu uma árvore ficou chorando lá eu não sabia o que fazer então eu fiquei esperando ele descer não cara eu também faria só que eu vazava né eu nem nem venho subindo a árvore porque subindo a árvore vai descer depois é um cocô ah contador de fezes ah ativado já o segundo legal já o segundo setembro já tá acabando também então tá bom ai meu pai do céu por que que isso tá acontecendo no mundo vamos ao terceiro lugar chegamos já no top 3 esse termino aqui foi meio esquisito bem esquisito como é que eu posso dizer pra vocês vou explicar melhor pra vocês lendo tá tipo assim eu disse uma vez que queria terminar porque não tínhamos química faltava energia no nosso relacionamento na semana seguinte quando ele veio até a minha casa pegar as suas coisas colocou uma bateria de 9 volts na mesa então olhando os meus olhos e disse só para o caso de você achar que ainda está faltando energia comentários só porque o cara vai montar uma bateria de 9 volts na mesa é muito bizarro isso cara muito bizarro em penúltimo lugar nós temos um termino aqui meio engraçadinho também né vamos lá vamos contar essa historinha do jeito mais tranquilo é simples é simples esse dia terminar com o meu canário é traidor do meu namorado na caraca pesado postamos uma linda selfie com a legenda amo estar solteira quando o namorado viu o poste respondeu hahaha olha o corretor ele achou que ele queria escrever a nossa sapateira é coisa de jovem né cara e o outro não vai parar de fazer o negócio deixa eu fazer o barco o que você vai fazer pra mim caraca ele está pegando pesado e por último vamos ao último aqui que eu sei que o vídeo é curto mas o último caso aqui de término vamos lá eu terminei com o cara que após dois meses alguns dias depois descobri que nossos pais estavam namorando bem pesado mas tipo bem pesado mesmo imagina se você terminar com a pessoa depois de descobrir que o seu pai ou sua mãe estava namorando então não vou entender quando você acerta a mão mas já vou passar a mão é filosofia de gabriel olha só não entendi nada mas tá bom então é isso pessoal o vídeo foi esse se vocês tem algum término de namoro comenta embaixo se inscreve no canal deixe seu like também ah eu quero mandar um selfie para a galera da escolha de futebol que passou por mim hoje eu falei que ia mandar um selfie para eles também tem uma galerinha também boa agora esqueci mas tá bom também valeu gente pessoal forte abraço e vai assistir outro vídeo aparecendo na tela vai por favor vai 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 ainda bem que o gabriel não fez o negocinho dele hoje vai 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 Obrigado.